Fala galera da Go Hero Parts, Leandro, quem vos fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu trouxe um acessório um pouquinho diferente do mundo da GoPro, que é no qual eu venho abordar aqui no canal, porque muitas pessoas me pediram soluções para celulares. Leandro, não quero comprar uma GoPro, tenho um celular com uma imagem boa, uma câmera boa, e preciso melhorar a minha filmagem, preciso melhorar as minhas gravações e os meus vídeos, portanto, aqui está ele, Zion Smooth Q3. É um acessório top, monstro, monstro. Eu já usei, eu já utilizei estabilizadores para GoPro, mas eu nunca tinha utilizado estabilizador para celular, e eu fiquei chocado. Eu percebi que com o uso desse estabilizador, você não tem mais câmera ruim, você tem sim falta de conhecimento para edição e falta de acessórios para o seu celular. Então, se você tiver aí um celular intermediário e tiver um estabilizador, você consegue fazer tudo, gravar vídeos andando com muita qualidade e estabilização. Como vocês podem ver aqui, eu não consegui esperar para fazer o unboxing junto com vocês. Eu já abri antes porque eu fiquei muito ansioso, porque é um produto top. Inclusive, se você já está vendo o vídeo até agora, deixe um joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, que me ajuda muito a bater os 9 mil inscritos. E também deixe um comentário se você teve alguma dúvida, ou se você quer saber alguma informação desse estabilizador. Eu vou disponibilizar aqui também, logo abaixo, na descrição, o link do meu site com o acesso para você comprar ele, caso você precise. Ah, Leandro, mas por que você não fala o preço? Gente, isso é importado. O dólar varia muito, muito mesmo. Se eu falo o preço hoje aqui, você entra no link e está um outro preço, você vai falar, pô, Leandro, está fazendo uma propaganda enganosa. E não é. Por isso que o preço vai estar no link aqui embaixo. Não é pegadinha, não é um jeito de você entrar lá no meu site, nada disso. É só uma forma de não ficar feio, digamos assim. Então, vamos para o unboxing aqui, parar de enrolação. Vem comigo e vamos nessa. Bom, voltando aqui, ele vem nessa caixinha top, muito bem construída. Vem algumas informações aqui, o acessório vem muito bem protegido. Ele vem com um lacre aqui embaixo. Muito top, porque abriu, já era. Não tem como mais você selar novamente ou tentar revender depois de aberto, tá? Então, bom vocês saberem que esse eu peguei para teste, mal utilizei. Foi mais para gravar o vídeo aqui para o canal e para fazer conteúdo como tudo que eu faço. E eu vou passar ele a um preço bem abaixo do que o valor de um novo, sem dúvida. Então, se você tiver interesse, me chama no WhatsApp, tá? Só entrar lá no site que você vai ver o link para poder me chamar. Bom, vamos lá. Tá, abrindo aqui, a gente já tem um service card no qual você pode entrar em contato com a Zion diretamente. Aqui tem os números, o Facebook e por onde eles estão no mundo todo. Aqui tem um manual prévio, onde te mostra como utilizar as funções. São poucas funções, mas é o suficiente. Esse é o melhor estabilizador aí nesse preço que a gente tem hoje em dia no mercado. Não tem nenhum melhor do que esse, beleza? E logo aqui a gente já vê um tripé, que é muito bom, um tripézinho de plástico, tá? Com a entrada padrão para você estabilizar ele. Aqui tem a marca da Zion aqui, ó. Beleza? Você já vê um cabo aqui também. Tem um cabo USB-C para USB normal para você carregar o seu dispositivo, no qual eu nem abri, porque eu já tenho esse cabo. Aqui do lado tem um outro manual de instruções em vários idiomas, vários, vários, vários. São dois, tá bom? E deixa eu guardar esse manual aqui. Logo, já na abertura nós temos o acessório aí principal, que é o estabilizador. É um estabilizador muito top, de construção plástica. Ele é todo de plástico e emborrachado, mas é uma construção muito boa. Eu tenho a mão um pouquinho grande aqui, vocês vão ver, a câmera dá uma distorcida também, mas para a minha mão ele ficou um pouco pequeno. A gente pode pegar o tripé, enroscar ele aqui embaixo, que é aqui, que é o local dele ficar. Então eu consigo ter um pega melhor do que nesse cabinho pequenininho aqui, que vocês podem ver que passa. Mas não é uma coisa que incomoda. Se você tem aí um mãozão, não vai te atrapalhar. Vamos lá. Então, o tripé já foi instalado. É bom que a gente está fazendo aqui já um unboxing, que já foi feito, e um review de primeiras impressões. Aqui, ele é retrátil, para não ocupar espaço, senão ele fica muito grande. E aqui, já tem uma rodinha, onde você solta e prende. Então, para você abrir ele, você vai abrir até dar esse clique, apertou aqui, e ele já está armado, digamos assim. Bom, você já está aqui, já tem um aviso que fala aqui, por favor, escaneie o QR Code para fazer o download do aplicativo, no qual eu baixei e não gostei muito, mas é útil, tem sua utilidade. Não gostei para gravar vídeos, mas para utilizar os outros modos que ele oferece, é muito legal. Inclusive, esse zoom in, zoom out aqui do lado, beleza? Mas o aplicativo é assunto para outro vídeo. Vamos terminar de ver o estabilizador. Ele tem aqui a trava, como eu te disse, apertou, ele já está aberto. Aqui, ele tem uma luz, se você apertar e segurar com o estabilizador ligado, a luzinha acende. Então, vou dar uma ligada nele aqui, como eu disse para vocês, unboxing e primeiras impressões. Para ligar ele, você vai apertar aqui atrás, nesse botão menorzinho, e ele já liga e centraliza. Apertou, 3 segundos, soltou, ele já está ligado. Eu peguei um outro celular aqui, ele já entra aqui, são os modos, tá? Aqui são os modos nos quais ele vai funcionar, que eu vou mostrar para vocês também. E aqui tem um botão de iniciar a gravação e parar a gravação, só funciona no aplicativo. E aqui você tem um gimbal, onde você consegue mexer para um lado e para o outro, para cima e para baixo. E logo aqui atrás você tem um outro botão maior, que você altera a posição do celular. Eu peguei um outro celular aqui, não é o que eu estou gravando. Um celular intermediário aí, ou talvez até de entrada. Se não me engano, esse é um A03, talvez. Vou colocar ele aqui para vocês verem como é que fica. Aqui na base você tem um elástico, onde cabem todos os tamanhos de celular. Obviamente não entra tablet, beleza? E agora que ele já está ligado, eu consigo ligar a lanterna para vocês verem. Apertou o botão, a lanterninha já está ligada. Quando você dá um toque, ele tem dois ou três níveis, se não me engano, de iluminação. Apertou e segurou de novo. Ele é touch, como eu disse, ela desliga. Vamos lá. Colocou o seu celular aqui de forma muito simples e prática. Ele vai ficar meio tombado assim. Leandro, o que que isso acontece? Por que que ele fica assim? Porque aqui no modo ele está como se fosse no stand-by. Então você aperta aqui, segura. Ele já estabilizou e já mantém seu celular aí na posição nivelada, né? Ao nível do horizonte. Então aqui você tem cinco modos de gravação, nos quais eu vou te mostrar agora. Nesse primeiro modo, repara no movimento da minha mão, o que que eu vou fazer e como o celular aqui em cima vai agir. Não vou utilizar nomes técnicos aqui com vocês, tá? Então, olha, virou para um lado, ele vira. Virou para o lado, ele vira. Mas se eu mexer nessa posição e nessa posição, o celular não sai da orientação, beleza? Então esse modo está ativado só na horizontal aqui. O próximo modo, só você dar um clique, ele trava todos os movimentos e fica 100% estável. Ó, travou a minha direção, travou o meu balanço e travou a lateralização também, tá? Todos esses movimentos têm um nome técnico, posso ensinar para vocês no próximo vídeo. Mas vou ensinar de forma bem prática para vocês aqui agora. Vamos embora. No próximo modo, no terceiro modo, você tem a trava lateral, para você não perder a linha do horizonte. Mas se você virar, ele vira para um lado e para o outro, tá vendo? Ele acompanha o movimento. E se você virar para baixo, ele também vira para baixo ou também vira para cima, tá? Então você só tem a trava aí de lateralização aqui, para você não perder a linha do horizonte. Até legal eu mostrar para vocês o joystick, agora que o celular está fixado, você consegue virar para um lado, virar para o outro, inclinar para trás ou inclinar para frente o telefone, beleza? No último modo aqui, você já tem viradas para um lado ou para o outro, para frente e para trás. E você também tem a lateralização. Então ele vai suavizar todos os movimentos que você fizer com a mão. Vai estar estável, mas não vai estar congelada a imagem em um senso de orientação só, beleza? Então você pode fazer qualquer imagem aí, qualquer movimento que ele vai acompanhar. Bom, se eu der mais um clique, ele vai começar a piscar e aí esse é um outro modo. É um modo no qual você pode ir virando aqui para um lado e para o outro, tá? Ele acompanha em todos os movimentos da mesma forma e fica 100% travado para você. Dá aqueles efeitos loucos aí e se você virar a rodinha aqui também, ó, você consegue fazer aquele zoom, aquelas imagens girando. É para isso que esse quinto modo serve. Você dá um 360 na gravação, tá? Dando aquele zoom out, tem várias imagens legais que você consegue utilizar esse recurso, tudo bem? Então vamos lá, se você der dois cliques nesse botão, você retorna para o menu anterior, né? Deixa eu dar um clique novamente, só para poder nivelar o celular e alinhar ele, para vocês entenderem. Dando dois cliques, retorna para o menu anterior, mais dois cliques, retorna novamente, mais dois cliques. Ele vai só voltando para trás para enquadrar no modo que você quer. Aqui do lado é zoom in zoom out, que eu já falei, só funciona no aplicativo e nós temos o botão, deixa eu só voltar para esse modo que onde eu giro, ele gira junto comigo. E aqui você tem o botão que muda a orientação do celular. Então se você der dois cliques aqui, três se não me engano, um, dois, três, isso mesmo. Você deu três cliques, ele vira para horizontal. Você deu três cliques de novo, ele vira para vertical. É um gimbal de uso muito simples, de novo, se você está no vídeo até aqui, até agora, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo e deixe algum comentário. O link para a compra está na descrição, tá? É um gimbal de uso muito simples, muito simples mesmo, mas excelente. Ele cumpre o seu papel. Eu vou trazer aí as imagens do S22 Ultra com a estabilização nativa e o S22 normal e o S22 com o gimbal para vocês verem a diferença lá da lado de como que fica. E o vídeo de hoje foi isso. Esse é o Zion Smooth Q3. Se você gostou, deixa o joinha, compra comigo no link aqui embaixo que você ajuda muito o canal a trazer sempre novidades e tutoriais completos como este. E para finalizar, para você desligar, é da mesma forma de ligar, basta você apertar o botão de cima aqui atrás por três segundos, aqui pisca e ele desativa e perde a orientação. Beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Leandro da Guerrero Parts e fui.